Música Grupo Artemores considera decisão do Ministério da Justiça Nian, NB Autoriza, Polícia, Rassai Sirene Obra, Roussefaten, Viola, Lei e Expropriação. Música Grupo Artemores lamenta o Ministério da Justiça NB aplica despacho do Ordem de Despezo Administrativo roda Sirene Obra, Lubo, NB Suicai, Heliur, Sem Fata e Incerteza, No Digno. Grupo Artemores considera decisão do Ministério da Justiça, Lirú e Direção Nacional, Teras propriidade totalmente, Viola, Lei, Expropriação, Tamba, Utilidade Pública, o Roussefaten, e a disposição geral, No Procedimento, La Cumpri-Principo, expropriação, Lilula convoca o processo de negociação com o Sira. Também o russo presidente da República Francisco Guterres Lolo considera o grupo Artemores minha preocupação, não é antes nem Ratoona, não é pela boca solução e não é dia. A Sira Bela continua a nossa missão ao livre. A Sile Bela Grandelemento produz os recursos para a comunicação, não é onde consideramos a minha preocupação por 2015, a implementação da lei de Irak Nebe, que implementa o Ministério da Justiça. Nós discutimos a solução do problema do povo União, o sério. O pessoal vai pedir a Gazota, a identidade de Irak Nebe, comete ato de violação de direitos sociais, política, cultura, não a economia cidadãs sirene. O pessoal vai citar o LN, o pessoal vai cooperar mal, o Ministério da Justiça, que atribui o direito igual a lei de Irak Nebe, que a gente vai citar o que a gente vai citar a decisão de Irak Nebe, a gente vai colaborar para qualquer decisão do governo União, que não vai violar o Ije Timor-Leste. Advogado Grupo Artemores, Olívio Barros, a Tete, não se apresenta problema no Ije Tribunal, por que a gente vai citar o Ije Timor-Leste. O Estado de Rácio, o cidadão, o povo de Rácio, sempre mora em lei. Então, o Estado de Rácio, o Estado de Rácio, a cumprir, tem regra geral, requisitos, lei, não tem marcar o que a gente tem. Lá, a defute decisão, o processo de ICMP, tem regra geral, tem regra geral, tem regra geral, tem regra geral e tem regra geral. Então, o Estado de Rácio, a cumprir, tem regra geral, tem regra geral, tem regra geral. Ex-presidente da República, José Ramos, Orta Mons, promete se oferecem a fazer provisoriamente ir meter alto para Arte Mores, ou direi obra hiracnebe, polícia cira, sujece e a fazer referência. Pessoalmente, oferecem uma para malos cira, artista Arte Mores, pelo menos, para a polícia vai na barra, da açaia Arte Mores. Governo nem Rácio, a não então, quer nem formará a água à governo. Governo lá precisa, não é? Governo não tem, Rácio lä-to toda a gente tem que sair de uma política. Rácio nem teme e a sentimento escalaia, nem Rácio lä-to toda, mas tem. O governo não é nada, não é nada. Mas nessa fase, o regime comunista, que sonha o livro, sonha a arte, destrói a arte. É triste. Eu respeito a primeira-ministra, o tal, o maturou. Eu sou uma idadeira, veterano, luta. Agora, mas se não faz a decisão, primeiro-ministra tem, ou seja, conforme seja a cara. Arte Moris, a nessa comunidade de arte, tem que ser um livro artista, desde Tinerinho, Rua Tolu, Tô Inloro, além de oferecer espaço aprende artístico e união para o público gratuito. O valor coletivo no matérico orgânico aqui, transforma-se em produção artística, a nessa música, pintura, teatro da Dolin, Aignanoi, escultura. Inclui a nova reinvenção do instrumento arteniano, Almeida dos Santos, Justiniano Nano, Zemen. Amém. Amém. Amém.